Fala pessoal, olha aí onde nós estamos, vamos fazer aqui um resgate aqui, vai mudar uma colmeia que estava no pneu, e vai colocar ela na caixa ali. Aqui é uma aula, uma aula que está sendo aqui pelo professor Jornio, pelo Senar, Sebrae, uma produção aí de Aula e Rural, através do nosso amigo Peterson. Eu acho que eu não aguento a diária não, professor, eu não aguento a diária aqui não. Eu falo R$18,00 a diária de um, para me ajudar, é preguiça, é preguiça. Ah, chamou, tinha a mesa da lágrima aí. Tá, vamos arriar. Não foi limpo aqui? Eu recebo desse detalhe. Olha aí a galera dos alunos aí ó. Todo mundo aí, participando, se qualificando, buscando conhecimento. Tá aqui a Gisele ó. Só. Um garoto aqui ó. Também. Olha aí. Um negócio de ocupar. Rapaz, o pior que ele acabou. Tô sem capixeroso aqui. Tá aqui. Tem um atrativo. 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 Tem um atrativo, ele tem um atrativo. Serve? Cara, ele virou antes que tava patinho lá né. Aqui já tem mais uma dificuldade. Vamos ter que cortar isso aí certinho com paciência. Nada de violência. E aí. Tá amarrando aqui. Cadê o pastor? Quer soltar? Quer soltar? Tudo bem aqui? Acho que tá muito boninho. Tá pastor? Tá cortar isso aí? É. Posso tentar? Tem. Só a coisa tá hoje ó. Tá? Pode me atacar? Não. Pode me atacar. Você tá protegido ué. Vou formigar pra aqui. Cadê a... Brigadeiro. Aliás, o Zé vai fazer ali. Brigadeiro. Procedimento ali. Olha... Geralmente ele cola em cima, viu Zé? Cuidado. Pra não... Tá embaixo. Tá? Primeiro fazer isso aqui. E vazar. Tá? Não botar no rosto do... Do apicultu. Do meio do apicultu. Olha... Bora ver. Facilitar aqui pra ela. Levanta. Tire tudo pra cá, tá? Vai tirando. Vai tirando pra mim passando. Isso. Me passando. Isso. 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 Vai tirando. Vai tirando pra mim passando. Se não tem... Se não tem... Se não tem nada aí. Que possa crer. Vai derramando lá. Tem um pedacinho lá dentro pra deixar, né? Pode. Pum. Vai balançando as abelhas lá. Tá puxando o saldo grandão. Tá bem colado aqui. Vai destruir bastante o saldo. Tenta... Tenta não destruir. Tenta o mínimo de não destruir. Tenta o mínimo de não destruir. Se a faca estiver pequena, peça uma maior... É a curvatura do pneu aqui. É. A faca não... A faca é igual aquela colher lá. Não é torta, né? E aí vai... Esmagando aqui. Você tem que pegar então por baixo, Gisele. Vai um por um, Gisele. Gisele, né? Gisele. 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 Como é no final. Tô só tirando a porta. Não demora muito não que pode chegar outro e chama. Tá atrativo aí. Chama mesmo, né? Mas rapaz, eu tenho um pra venda. Olha aí. Não se cria não, hein? Tem alguém mais delicado aí. Essa luva, né? A luva é grande. A droga só tá atrás, né? Faltrei e cheirou de merro. Até eu já tô me atraindo pela caixa. Vamos levar ela, não vamos nessa caixa? Ele é o Zangão. Olha ele é o Zangão. Olha aí. Mudou aí agora o aluno que tá retirando aí, ó. Procedimento aí. Procedimento aí. O macho tem que ter cuidado ali pra ver. Se tem cria aí, geralmente traz um balde. Vai aproveitando bem. Vai ter mel aí? Mel. Olha aí. Olha lá. Se o senhor quiser dar uma giradinha nele aqui assim. Assim. Só assim. Isso assim. Ótimo, ótimo. Não se mexa mais. Pega aí, Ana. Pega aí, Ana. Suba a tábua. Despeja ela aqui dentro do coisa. Olha aí. Cadê a tampa? A tampa. Coloca um quadro aí. Cadê a tampa? Coloca um quadro. Pega um quadro desse aí de cera aí. Um quadro. Um quadro com cera? Abre aqui, meu amigo. O outro tá colocando aqui já. Não sei pra mim. Alguém vai colocar um quadro. Onde ninguém, Laura? Não. Mas algumas vai ficar aí. Aqui, ó. Vida de cera. Batendo aqui. Um administrador. Vai, abre aí. Vê se parece algum aí. Cadê as vidas? Aqui. Anderson. Coloca no seu bolso aí, meu brother. Se a rainha aparecer. Aqui em cima, ó. Pegue. Aqui em cima. É, em cima da tampa. Isso aqui não. Pronto. Pronto. Tem alguma coisa. Isso é só zanganeira. Isso aí. Foram buscar. Quer ajudar ele na cera? Olha, passe aí, meu brother. Meu amigo, aqui tem apicultor. Lobo branco. Olha, essa rainha não caiu aí. Ontem ela caiu lá. Não dá um tantinho de cera. Deixa aqui. Vou virar mais um pouquinho, tá? Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que a rainha tá bem por aqui nesse bolo aqui, ó. Segura a chave aí. Tem um bolo ali. Tem um bolo ali. E prendeu, pronto. Aí. Dois em cada. Não vai demorar muito as abelhas vão. Tem um bolo ali. Tem um bolo ali. Aí. Não. Achou a rainha? Não. Opa. Ele botou aqui, mas não tava, não. Tem um bolo ali. Abre um pouquinho pra ele levar. Desça a mão mais um pouquinho. Vai lá embaixo. Pronto. Tem rainha? Tem? Tem postura? Tem. Quanto foi que você trouxe? Espesou. Bota lá, bota lá, bota lá. Ah, tá. Não, não, não. Esse aqui é diferente. Lamelar, hein? Tem cria. Tem cria e tem um pouco de mel também, professor. Não, não tem. Tem um outro mais novo aí. Vem aí, tá bonito, ó. Esse aqui, né? Agora procura um. Tá, vou tentar não quebrar. Tem duas? Pega a rainha aí, ó. Cadê os quadros? Você tá atrás? Tá do lado direito lá, ó. Vazio. Vazio. Vai com arame. Vamos completar aqui. Vai ficar mais rápido, hein? Deixa eu mostrar aqui o procedimento aqui. É só tirar o capacete aí e comer o mel, né? Tá top, né? Manda outro quadrante, por favor. Aqui acabou os quadrante. Tem outro ainda. Levanta aí, professor. Vou pegar o de baixo. Tá olhando o desenho aí do alvéolo, né? Pra não colocar ele. Não, tá na posição que tá lá. Tá sendo tirado. Me dá duas ligas aí, entendeu? Cadê a liga? Olha lá. Já tem mais um ali sendo colocado lá. O negócio aqui é ligeiro, meu amigo. Rapaz, bom. A equipe dessa daqui eu vou te falar, viu? Pode arrumar resgate, ó. Trabalhando pela boy com um pouco. É. Será, hein? Eu acho que já. Esse aqui ficou... Aqui tá fora, ó. É, mas ele já tá arrumando. De nada. Não vai ver o quadro? Abre é só que dá pra ali. É... Não, tá todo lado. Mentira, deixa que eu tô vendo. Ah, esse daí não cai, não. De nada. Ô, dinheiro moleu, vandilha. Mais liga, mais liga. Mais liga, mais liga. Vai ganhar dinheiro fácil lá. É? Mais liga, mais liga. Pera aqui, vira pra cá. Vira lá, porra. Tem essa aqui, viu? Lá dentro, ó. É, ó. Tem muito, tem muito povos aí? Por que que vocês tiram? Tem, tem mais um. Tem mais um que eu armo. Tem mais um que eu armo. Tem que ter cuidado aí. Dá uma balançada. Tem que ter cuidado aí, dá uma balançada. Tem que ter cuidado aí que nós multiplica ela. É a primeira que você vai pegar? É? É a primeira que você vai pegar? É, o que você não vai pegar. Olha aí, tem que ter uma negociação, né? Tem que ter uma negociação, né, Gilson? Negociação. O alimento, ela cuida. vai cuidar dela é porque essa aqui foi o gilson que buscou né você foi lá também né ó então tem que dividir meu domínio já tivesse caído na estrada comércio é perdido mas ele vai aprender aqui tá interessado rapaz já tá quase pronto a caixa e jogar o pneu 11 minutos um resgate nunca viu um negócio desse não vai dar 15 minutos não já vai tá pronto o negócio aqui procura se uma rainha galera tá olhando olha como é que já tá aí ó agora dá uma como tem muita mão de obra aí com força e aí 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 eu acho que eu também dá para puxando com a mão aí e isso tem mais um isso tem que tem mais um fogo e ainda não mas quem disse que tinha o cabelo aqui disso a nossa ela tava aguardadinha lhe tá Mas elas estão subindo, se sacudir logo, tampar é melhor para nós. É sujeira. Deve prestar. Bora tampar que elas estão subindo. Dá para colocar no outro, né? Ainda tem quadro com arame. Olha o tanto de abelha. Não coloca ai não. E ela pode estar ai dentro. Tem areia ai dentro do pneu. Tem areia dentro do pneu. Vem no chão também. Vem para aca. 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 Quem está ai perto do pneu, não fica caminhando não. Que se a rainha caiu. Deixa o pé quietinho ai. Bota no ovado. Tem areia ai viu. Ah, depois elas riam. Aí a gente ajuda também. Calma. Depois a rainha caiu ai. Imagina doméstico, ela fica parada. Ela não caiu não viu. Ela está lá dentro. Ela está dentro da caixa. Não, ela está dentro da caixa. Põe a caixa dentro da caixa. Olha que lado. Tem bem bolo ali na rua. Agora esse pneu pode sacudir e levar lá para longe viu. Uhum. Ela pode querer voltar. Aqui tem pouco, quase zero. Dá uma sacudida antes de levar o que tem umas aqui. Sacode aqui. Isso ai. Vamos limpar logo. Arrastar o pé. Vamos limpar logo essa. Depois a gente joga lá em cima. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não. Tem um bolo de abelha. Tem um bolo de abelha. Será que não é? Vai despistando essa parte ai lá. Olha ai pessoal. Pronto. Já serviço concluído aqui. Só vão agora. Nada. Sacudir ali o pneu. Agora sacode o pneu em cima. E já. E já terminou o processo aqui. Mais para lá sim. Mais para lá sim. Agora é só completar os quadros. Que ficou faltando aqui. Já está aqui o quadro com cera ó. Isso. Já está aqui o quadro com cera. Eles vão trazer. E vão colocar aqui dentro. E ai já fechou o scan. Olha ai pessoal. Foi concluído aqui ó. O resgate né. Mudou do pneu para cá. Está aqui o apigotor Rios. O professor Jorge. Tem um tanto ali. Agora eu tento dar uma balançadora. Uma galera ali. Algumas abelhas aglomeradas. Colocaram ali em cima. Provavelmente a rainha foi para lá. Estão querendo dar uma balançada. Para ver se. Se ela muda de local. E vem para cá. Mas está aqui. Concluído já. E. E é isso ai. Ainda colheu o melzinho. Deixa eu mostrar aqui pessoal. Olha ai galera. Olha ai. Ainda tem um melzinho aqui. Chupa. Pouco. Mas tem. Só para degustação. Só para degustação. Para forrar e barrar o bucho. O que está embaixo. Olha. Completando ai. Os quadros de cera. Completou. Passa o dedinho ai. Para cair bem. Aqui. É. Devagar. Bota ai. Tá. 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 Deixa que depois elas. Elas entram. Bora. Deixa fechado. Para os trabalharem lá embaixo. Olha aqui ainda. Vem depois. Só empurrar para lá. E botar aqui em cima. Pode empurrar que a tampa não reba. Ela fica lá no campo. É. Elas entram. Tem uma tampa improvisada. Não servia mesmo? Demais elas serão. É. Não serve. Mas. Nem de lá. Nem de lá. É de lá de lá. Eu vou puxar a própolis aqui. Mas. O correto. Não. Mas daqui a pouco. É de surgir para 6 horas. Aqui para 6 horas. Vamos ver. Tem duas tampas ali. Não dá para correr o risco. Mas já tem um. Quem sabe. Já tem um custo em cima dela. Não é não. É. Com certeza. Não. Já tem um custo em cima da abelha. Tem que cuidar. Já tem um custo em cima da abelha. Tem que cuidar. Pronto. Tá ai. Ela ai dentro. Agora. É o seguinte. Olha. Uma. Uma.